Beleza pessoal como está? Eu vou bem graças a Deus, já tinha o meu próprio esforço, seja bem vindo a este vídeo, é exatamente isso que viu no título E eu quero que a malta converse com sinceridade neste vídeo e eu lhe peço para que depois que tiver visto este vídeo não fique com ele Manda para todos os seus contactos, posta nos seus status em qualquer outro lugar que puder postar Porque eu preciso que este vídeo vá para muito longe, porquê? Porque o que está a acontecer comigo ou já aconteceu com outras pessoas e ficou-se no silêncio Ou vai acontecer com mais pessoas e vai se ficar no silêncio Só que com o meu caso, eu acho que se não se pode fazer muita coisa, pelo menos se deve dizer que existe coisa xixe neste lugar Mas antes disso eu gostaria de lhe oferecer a oportunidade de ganhar centavos sentado em casa sem precisar fazer muita coisa Simplesmente referenciando os serviços da empresa Life A empresa Life está há 23 anos no mercado de limpeza, construção de drenos, fossas e muito mais serviços E está neste momento a dar uma oportunidade para ti jovem que estás neste momento sentado sem nada a fazer Ou que tenhas alguma coisa a fazer, mas que gostarias de ganhar mais um extra Simplesmente tens que referenciar os jobs da empresa Life Agora para si empresário, dono de casa que queira contratar algum serviço de limpeza, de fossas, drenos e mais outros serviços Por favor, entre em contato com a empresa Life Se não tiver como ligar, escreva pelo Facebook, é só entrar no Facebook e escrever Life Service Limitada Se não puder fazer isso, é só rodar a tela, aqui embaixo tem um link da empresa Life, é só clicar e solicitar os serviços Se referenciar que viu através de mim, vai simplesmente ganhar um bom trato E já sabe, quem sai daqui, sempre sai com alguma coisa como vantagem É o seguinte manos, eu estou neste escândalo já desde... Uma coisa que tornou-se muito pública desde fevereiro Mas eu não estou a ser perseguido por Joey Williams desde fevereiro Eu sou perseguido pelo Joey Williams já há mais tempo, muito mais tempo Olha só para este vídeo Então, e ele disse claramente que virá contra tudo e todos Para poder me ter, porque assuntos dele ele resolve pessoalmente Então, o que aconteceu? Chegou a vez dele resolver os assuntos pessoalmente Como é que ele resolveu os assuntos pessoalmente? Muitos acham que eu combinei com a polícia e tudo mais Eu não teria motivos para combinar nada com a polícia Até porque eu tenho nada a ver com isso Com todas aquelas coisas, tipo aqueles trabalhos feitos lá no passado Não remunerados, eu não tenho nada a ver Eu já vivia, vou viver e para sempre viverei Caso não me sequestrem de novo, claro Então, ele não propôs esforços e fez o plano dele Eis que o plano dele não deu certo Conforme vocês puderam ver Eu, manos, eu estava aqui sentado na minha casa A organizar as minhas coisas Quando eu fui levado para poder ser assassinado Entendem? Isto dói-me por quê? Porque só eu vivi aquelas coisas Só eu ouvi aquelas Vocês tiveram acesso àquele áudio Aquele áudio não é nem 1% daquilo que se disse para mim Eu estava convicto que aquilo era morte no momento Ele, no meio daquele curso todo Ele fez ligações para as namoradas dele Ligando, dizendo Esse beleza em pessoa a partir de amanhã já não existe Morreu e tudo mais Ok Só que mais tarde o plano não deu certo Não tendo dado certo o plano No dia seguinte espalhou-se imagem minha Como eu sendo o que fala muito O que fala o que não devia falar E que estava preso a mano dele Joy Williams Só que mais tarde a notícia veio a ser desmentida Por uma outra que dava conta de que ele que estava preso Mais tarde começou a haver isto Etc, etc Eu entrei nesta cena pela primeira vez Nunca antes eu precisei estar na polícia Mesmo pessoas que me ferem muito Eu evito ir à polícia Porque eu não quero perder o meu tempo Indo para a polícia Essas coisinhas todas Ok, eu estive nisso Eu fui para frente, para trás, para pique e tal E eu meti queixa particular Para aquele caso Eu meti queixa particular Mais tarde chegou a vez do tribunal Decidir como é que as coisas deviam ser feitas O tribunal decidiu que deviam nos chamar Certamente que o tribunal notificou Joy Williams com muito tempo de antecedência O suficiente para ele poder se organizar E se fazer ao tribunal Mais tarde, meus irmãos O tribunal fez a seguinte conta Nós temos que notificar o outro O ofendido Eles tenham acesso ao meu processo Viram ali que na altura da execução Dessas cenas todas Eu não tinha cérebro suficiente Para poder pensar nas coisas Então, eu não me constitui em assistente Naquele momento E eu tinha aquele prazo Oferecido por lei De 5 dias Para poder me constituir em assistente O que é isso de constituir em assistente? Que é uma linguagem nova Aqui que muitos podem não entender Constituir em assistente Significa fazer o seguinte Procurar alguém que seja advogado E dizer Senhor, estou a pedir resolver isto por mim Você entende Vai falar em lei E eu vou falar em língua Então, estarei lá eu Para poder dizer algumas coisas Eu vou te contar algumas coisas Tu vais entender Tu como tu vais ver Como é que vais manipular isto Com base na lei Então, o mesmo tribunal Que tinha acesso A minha versão Tem acesso A versão do Joe Williams Veio a absolver O Joe Williams Primeiro porque Quando eu cheguei no tribunal Eu disse Eu não estava pronto Para aquela Sessão Sessão Situação e tal Porque eu não estava Com um advogado meu E eu não havia me preparado Tanto eu como pessoa Não tinha preparo Para estar ali Pelo que eu não estava à vontade Eu não queria que acontecesse aquilo Só que, contra tudo e todos A cena teve que acontecer É de lei adiar as cenas Eu quis adiar Negaram o meu direito de adiar Cheguei ali na sala Para poder já Vamos lá Eu queria já adiar Tipo, ei, juíza Calma aí Vamos lá adiar essa cena Tipo, marcamos uma outra data Sentamos e conversamos Eu quando disse isso Simplesmente Disseram não Me, 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 me Eles disseram que me notificaram a tempo Eu não me consegui constituir Pelo que o réu segue absolvido E o crime pelo qual Ele estaria a responder Neste momento Eu, de corrupção Agora, eu entendo que corrupção Tenha acontecido Naquele momento Da sua prisão E tudo mais Se ele vai ter que ser julgado Por causa de corrupção Isso significa que Joey Williams Segue livre Não tem nenhuma acusação Não tem nada Então, por que que prenderam Joey Williams Se ele não esteve envolvido em nada A minha pergunta é Será que existia vontade Em julgar o caso? Porque houvesse vontade Em julgar o caso Eu deveria ter sido notificado Para poder me organizar Juridicamente Eu não sei se é obrigação deles ou tal Mas eles deviam ter me dito Que, pá Senhor, aqui neste processo Você não se constituiu em assistente Deve se constituir em assistente Se é que não é trabalho deles Tudo bem Eu assumo o erro Agora Cinco dias, mano Eu tenho cinco dias Entende? Quatro dias E o quinto ser o dia Do julgamento Eu não fui dado esses dias Eu não fui dado esses dias E quando eu disse que não fui dado esses dias Disseram Não Você tem que seguir a si mesmo Ok O outro crime que é De sequestro Dizem que ele está perdoado Porque Segundo Segundo Vamos lá Isso é com relação ao crime de ameaças Agora Quanto ao crime de sequestro E tudo mais Disseram pra mim que Ele está absolvido Porque o presidente da república Aprovou uma lei Segundo a qual Crimes que Eu não sei Acho que é um ou dois anos Que a sua prisão Deve ser isso Em termos de tempo e tal Devem ser eles perdoados Agora Quanto a outra parte Concernente a ameaças Dizem que a ameaça Dá de três a seis meses De prisão E isso Por causa da nova lei Que o presidente aprovou Ele segue absolvido Porque a nova lei Acho que dá liberdade Aos que tem de um a dois anos De prisão Uma coisa assim É É Ele segue absolvido automaticamente Pelo que Os crimes Que ele cometeu contra mim Ou cometeu No meio disto e tal Não Eram crimes considerados Mais E eu saí dali Com a alma ferida Irmãos Saí dali com a alma ferida Saí dali com muita coisa Na minha cabeça A gritar Contra mim e tal E eu disse pra mim Uma coisa Calma menino O tempo dirá Agora É o seguinte irmãos Eu acho que O presidente Quando aprovou aquela lei Ele aprovou Com vista A que Não se fizessem Julgamentos Essas cozinhas Todas Eu acho Que era pra evitar Aquela enchente Nos tribunais E tudo mais E era também Pra evitar Que pessoas fossem Levadas A prisão E tudo mais Então Mas parece que Este jovem Veio Ele teve a liberdade De condicional Pagou dinheiro Saiu E depois Veio ser julgado Depois Agora vamos lá nos focar Ele foi absolvido No outro crime Isso foi com relação Ao crime de ameaças E tudo mais Que nem sequer Quiseram ouvir O que Não foi avaliado Nada Pra além de eu não ter falado Disseram Os advogados de defesa Disseram Não há necessidade De se ouvir isso E tal Embora a juíza Quisesse ela ouvir Disseram Já que se disse isso Ah ok Tudo bem Não há necessidade De se ouvir E tudo mais Ok Vamos lá pra parte Em que ele Foi absolvido De forma automática Porque eles aplicaram A lei da amnistia Em que o presidente Da república Decidiu perdoar Todas aquelas pessoas Que foram condenadas E que as suas penas Deviam não exceder Eu acho Acho que são Um ano Dois anos E tal E que o crime De sequestro É algo que dá De três a seis meses De prisão Pelo que eu entendo Só que aqui Nós temos Eu quando fui ver Aqui A amnistia Aplica-se a pessoas Que já foram julgadas E condenadas Que estão presas Até a data do julgamento O indivíduo Já havia saído Gozando de liberdade Condicional Pelo que Alguma coisa Não está boa Aqui Ou o cidadão Não devia ter sido julgado Logo dá pra perceber Que aqui Alguma coisa Não está a correr bem Aqui Porque olha só O plano Eu entendo Segundo a matéria Que eu li Era pra evitar Que as pessoas Ficassem aglomeradas Nas cadeias E que se evitasse Que essas mesmas pessoas Pudessem ficar Ou ser contaminadas Pelo covid Então Como é que vai se beneficiar Da lei de amnistia Alguém que não está preso Pelo menos até a data Do julgamento Não estava na cadeia Aí reside A minha questão Que é Ok O tipo foi perdoado Não tendo sido condenado Ele saiu gozando Da liberdade incondicional Foi Quer dizer Eu entendo ainda Que a questão Da lei de amnistia Visava também Evitar que fossem feitos Julgamentos em massa E tal Porque em tribunais Depois começa a encher Isto etc E depois as pessoas Poderiam ser Vamos lá Contaminadas Assim Pelo vírus Então Eu posso não saber Colocar de forma organizada Este ponto Mas é preciso Que nós leiamos isso Eles dizem Que não encontraram Elementos Que indicassem Que provassem Que ele Raptou-me Entendem? Que ele teria sido Mandante do rapto E tudo mais Sabe por quê? Porque Essa lei de amnistia Ela diz assim Pessoas Que tiverem Traficado drogas Violado sexualmente Menores Raptado pessoas Pessoas terroristas Não devem se beneficiar Dessa lei De amnistia Então Disseram Ok Vamos lá afastar As coisas Que podem Manter o crime De rapto Só de nós Afastarmos Essa coisa Aqui Já dá espaço Para podermos Libertar Isso é o trabalho Da defesa Ele está A defesa dele De o Boital Agora Meus amigos Eu quero fazer Um outro vídeo Porque este Acabou ficando longo Tem a segunda parte Agora mesmo Só vou cortar este E gravar outro E eu quero que Vão pensando Eu quero dizer Coisas que estão Aqui dentro Coisas porque Eu estou Não mais preocupado Comigo Mais preocupado Com os próximos Nós somos Comunicadores E podemos Passar por uma Situação Como esta Então Não perca O próximo vídeo Vai ser daqui a pouco Até já